O sonho da minha mãe é ficar comigo. Feliz Dia das Mães. Te amo. Mami! Mami! Feliz Mães! Felizaguина! Feliz Mães! Feliz Mães! Eu espero que você tenha um bom um momento. Aliás porque não tinha O sonho da minha mãe é para todo mundo enriquecer, para ficar afilates dela a vida inteira. Minha mensagem para ela é, eu te amo. O sonho da minha mãe é para ficar do lado meu para sempre. Feliz dia das mães, eu te amo. O sonho da minha mãe é me ver feliz. Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Eu sou grata a Deus por ter você na minha vida. Beijo. Feliz dia das mães. O sonho da minha mãe para mim é que eu nunca saia do carinho de Deus. Mãe, eu te amo muito. Você é a mulher mais maravilhosa do mundo. Obrigado por tudo. Beijo. O sonho da minha mãe é que filhos obedecem a ela e eu te amo muito. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Mamãe, eu te amo. Mãe, obrigada por tudo que você faz. Você é maravilhosa. Te amo. O sonho da minha mãe é brincar comigo o tempo todo. Feliz dia das mães. Eu te amo. O sonho da minha mãe é de ficar perto de mim. Feliz aniversário, mãe. Eu te amo. Que Deus te abençoe. Oi, Maria. Feliz dia das mães. Nós te amamos muito. Muito obrigada por tudo que você faz por nós. Você é a nossa rainha. We love you. Beijos. O sonho da minha mãe é que quando eu crescer e fui no futuro, que eu tenho um menino com bastante sucesso e que qualquer lugar que eu for, todo mundo me conhece. E que eu fui para uma escola boa. E feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Vocês são muito especial. E vocês... Eu não sei o que eu ia fazer sem vocês, porque vocês me fazem... Você, especificamente, minha mãe me fez crescer. E eu cresci com fé, na fé de Deus. E feliz dia das mães. E feliz dia das mães.